E aí meus amigos do YouTube, seja bem-vindo ao canal Elias Areia, Elias Areia gente é porto de galinhas no YouTube atualizando vocês sempre, deixando vocês por dentro de tudo, é um canal de utilidade pública meus amigos a minha ideia aqui é mostrar porto de galinhas para o Brasil, para o mundo, onde esse vídeo chegar seja bem-vindo ao canal, gente já se inscreve aí, é facinho, não vai custar nada e eu vou ser útil para vocês, com certeza, eu tenho certeza que eu vou ser útil vou deixar até meu próprio WhatsApp, eu deixo aqui, ninguém faz isso, eu deixo meu WhatsApp, você vai falar comigo ok gente, porque eu tenho dificuldade em responder nos comentários Instagram também estão postando aí bastante vídeo aqui gente, com contato de pousadas todas aqui no centro gente, todas aqui pertinho da praia, para você não ter dificuldade pagando táxi nem Uber, nem ter que alugar carro, você vai ficar aqui no centro de porto de galinhas a gente tem um canal, gente, é muito útil, você vai ficar por dentro de tudo, você não vai chegar num lugar estranho você já vai chegar aqui como se estivesse chegando na sua cidade, que eu vou deixar você ligado aqui, beleza? primeira coisa que eu quero falar, gente, eu estou aqui sentido norte de porto de galinhas sentido norte, onde vai sentido Recife, e aqui sentido sul, onde vai para Maceió gente, lembrando vocês que a partir daqui, 50 metros, tem uma bandeirinha ali de perigo quero alertar vocês, tem muita gente na praia, desrespeitando a placa perigo gente, já teve algumas vítimas fatais aqui, e ser sincero, infelizmente não foram poucas então tem uma placa ali já de perigo, não tem risco de tubarão, mas estou avisando para vocês eu estou aqui gente, ali é a pousada Luar das Marés Luar das Marés, você sai dela aqui, tem esse prédio grande aqui a partir daqui, já tem uma plaquinha ali, perigo tem um aviso, pessoas já morreram aqui afogadas cuidado, tem muita criança aqui na água começando logo com essa informação muito importante, viu gente? canal de utilidade pública, a minha ideia é deixar você por dentro de tudo é embora, quando você chequecer vai, tem bastante bandeirinha aqui um tem mais na frente, mais na frente é perigoso essa praia aqui gente, entendeu? porque os corais eles terminam ali, e aqui já fica mar aberto aqui puxa gente, já teve vítimas fatais o ano passado se não me engano teve quatro vítimas fatais e não foi criança, foi homem, cidadão forte, infelizmente perderam suas vidas aqui nesse paraíso gente mas aqui gente, é tranquilo, passou pra cá, depois da pousada aqui até um pouquinho mais na frente gente, até um pouquinho mais na frente entendeu? nessa pousada aqui, como eu falei, Luar das Marés os 200 metros você vai começar a ver bandeirinhas, não vai e também você vai se situar gente, por causa ali o mar, tá vendo ele quebrando ali nos corais terminou os corais gente, fica perigoso os corais é que dá proteção para que a maré fique tipo como fosse um mar morto parado, sem puxar, sem levar, entendeu? informação riquíssima, ei! é utilidade pública, viu o canal Elezaria? então se inscreva aí gente, sempre dê um like que o canal Elezaria é Porto de Galinhas no Youtube, beleza? já vou dar contato aqui gente, em geral de passeios que você imaginar que você vê nos vídeos na televisão, onde você vê aqui os passeios aqui de Maragogi, Calheita, às vezes em Folinda Ilha de Santa Aleixo, passeio de bugue, de lanche, de caiaque de qualquer coisa aqui, até de helicóptero fala com o Zaza Sincero, viu gente? o cara de minha confiança, fala com ele Zaza Sincero 819-867-623-54 beleza? fala com o Zaza Sincero o Instagram dele gente é arroba Zaza Sincero entra lá, você vai ver os relatos gente, ela atende você qualquer hora da noite, ela atende você, viu? não vai ter cuidado em responder fala com ele você vai ver que você vai falar com a pessoa que tá por dentro de tudo isso aqui gente, é um cara jovem, mas um cara muito aplicado no seu serviço aqui de passeios aqui em Porto de Galinhas beleza? então vamos dando um rolê aqui na praia como eu falei, dá joinha no vídeo aí gente depois aí compartilha o vídeo beleza? com seus amigos lugar muito top Porto de Galinhas eu tenho muito contato lá no Instagram como eu falei Elias.areia sai daqui Valhar você vai ver que eu posto bastante pousadinhas aqui do centro vou logo ser sincero eu não entro nas pousadas gente, sou morador aqui nunca me hospedei nenhuma não pode dizer pra você não, tal pousada é boa Elias, tal pousada é boa? eu não sei cara eu nunca me hospedei eu mostro só a localização né a frente da pousada o contato se você fechar o hospedagem lá você vai pedir fotos né pedir vídeos eu acho que é a obrigação da pousada deixar tudo bem claro pra você beleza? a da Marisa eu já entrei lá a da Marisa né que eu sempre posto aqui o contato dela vou deixar meu zap qualquer coisa que você fala comigo no zap eu posto as que eu conheço que eu entrei né eu já mando você falar diretamente com a pessoa outra se você não gosta da localização na pousada por algum motivo aí você vai nas outras lá e liga e fecha lá com o dono pede foto vídeo não é isso gente hoje ninguém faz mais nada escondido não tem como não, eu não sabia não tem como gente pelo amor de Deus hoje a gente só faz uma coisa errada né ou desinformada se quiser né hoje temos essas ferramentas aqui no YouTube né várias redes que deixam a gente informado de tudo né com imagens ninguém menta isso aqui né se você chegar aqui tá vendo essas imagens você vai ver que é muito mais bonito que essas imagens aqui ó ao vivo é muito mais bonito tá vendo que é lindo isso aqui né imagina ao vivo né então gente a imagem não mente é igual eu quando mostro minha cara todos os elementos acham tudo tão feio aí quando chega lá vê que eu sou mais bonito mesmo não sei entendeu então a imagem mente todo mundo achou mais novo achou mais bonito eita mentira então gente tá aí ó os drinks na beira da praia sempre tem muita coisa vendendo na beira da praia ó cangas sorvete açaí tem esse cara aqui da sereia aqui ó vamos lá 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 realizar o sonho top demais de galinha fazer tua foto de sereia cachorro viu fazer inveja faz o fechoso não é pior que essas fotos estão espalhadas viu você entra na rede social só que eu vejo é esse cara aqui ó olha a roupa dele aí beleza beleza gente tem foto desse cara espalhado no mundo todo já viu aí o sereio ele ensina as postas dele né é o profissional não entra na sessão do profissional valeu é nóis fica massa a gente as fotos aqui tem tanta foto espalhada no mundo nessa estrutura que esse cara criou muito legal olha aí a galera vendendo espetinho milho verde queijo assado na chapa na brasa é massa essa praia aqui eu gosto demais a estrutura aqui é muito massa ali gente olha o letreirão grande ó pôr de galinhas legal demais rede social é muito massa ali tá nosso amigo Zé Matuto um dos maiores cantores que eu vejo aqui gente porque ele canta sem estrutura nenhuma cara ao alivio meu amigo você cantar ao alivio não é fácil não viu e o cara canta a voz dele parece que é olha passa canta demais é o Zé Matuto desde pequenininho já me conhece sou eu esse cara canta demais eu acho legal porque ele canta assim ao alivio é diferente de você cantar numa casa fechada top demais milho cozido na hora também tá sendo cozinhado o tempo todo não tem como não ser na hora você já tira ele do fogo e tome bobarquinha de açaí coco verde é massa essa praia aqui é massa demais a água tá cristalina hoje aqui é muito segura aqui gente fica tranquila como eu falei na pousada ali luar luar das marés pra cá gente muito seguro ficam as piscinas mesmo não tem onda tá vendo tem uns quebra-mar não tem correnteza puxando tem uns cargos de um rapaz aluga aí muito massa gente aqui é muito show essa praia aqui esse negócio de tubarão também não tem aqui viu não existe nenhum nenhum relato aqui de tubarão é mais essa pra lá de Recife infelizmente né pra dar piedade lá boa viagem às vezes acontece e também tem avisos né gente não é falta de avisos muito legal show demais ó que praia show porto de galinhas pode sentar o dedo no like não tem pena não tem besteira é a praia mais top do Brasil porto de galinhas show demais né meus amigos muito top 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 quem será porto de galinhas aí é o portal aí ó aqui gente ó caldinho nenê aqui ó massa esse restaurante aqui viu massa demais a vista a vista para o mar é top da galáxia se não for o Estrelli show de bola vamos que vamos madrugada as piscinas lá gente é muita jangada muita jangada você pode ir com o passeio de jangada aqui 40 reais por pessoa né fala com o Zaza como eu deixei o telefone ele vai explicar direitinho aqui como que funciona e também você pode ir num caixão desse alugo aí ó acho que é 40 reais você vai dar pra dois adultos e uma criança também tem a questão de você de graça então o cara aí faz as fotos fica massa aí fica show fica show demais as fotos ó como fica massa fica top e também você pode ir gratuitamente gente chega aqui na praça do relógio aqui entendeu uma hora antes meia hora antes do nível da maré né você vai olhar a consulta lá o dia eu vou estar postando a Taba das Marés aqui sempre que eu for gravar vídeo mas também você encontra no Google gente Taba das Marés Portugal você vai encontrar no Google tem que se você no dia que você viesse der alguma maré aí gente no horário legal de 0.5 pra baixo aí dá pra você curtir legal aqui as praias viu gente 0.5 pra baixo dá pra você curtir as praias legal os passeios então se você quiser ir gratuitamente com o projeto da prefeitura você chega meia hora antes aqui na praia gente aqui na praça uma meia hora antes na praça aqui do relógio e eles vão te dar uma pulseirinha e você vai com guia são 200 pessoas por dia que podem ter acesso gratuitamente às piscinas naturais mais famosas do Brasil hoje a mais visitada do Brasil hoje né gente muito top vamos que vamos uma melhor galera ali onde tá a galera onde mais se concentra ali na frente aqui gente essa galera que aluga aqui beleza aluguel de equipamentos aqui pra você fazer mergulho aí bem legal eles alugam capinha também acho que a capinha eles vendem 10 a 15 reais no máximo uma capinha dessa você bota seu celular dentro eles alugam aqui tá vendo equipamentos para mergulho e tome drink na beira da praia tome gente aí ó o povo tudo curtindo top demais olha que massa água cristalina gente ainda é verão né gente ainda é verão cristalina água muito legal muito legal meu amigo show de bola muito muito legal mesmo massa demais galera aí ó show de bola passa aí chapéus da Fernanda é não tem chapéus ali também já ela faz o comercial da minha amiga né gente Fernanda é a top da galáxia ali ó arrumadinho escondidinho escondidinho roupas de praia aqui saídas de praia é queijo na chapa caldo de cana com pastel famoso caldo de cana com pastel bem legal então gente a praça é aqui ó aqui é a praça do relógio acontece um monte de pé de castanheira aqui tá vendo aí é a praça do relógio onde você faz os passeios gratuitamente aqui é onde fica a maior parte da galera nessas piscinas aqui gente eu particularmente sempre venho pra cá muito legal ó sempre eu venho pra cá com minha família minha esposa meu filho muito legal aqui ó que massa que é o ponto da galera gente sabe o que eu gosto aqui gente é a tranquilidade vi muitas e muitas vezes aqui gente sempre é muito tranquilo você não vê aqui bate boca confusão graças a Deus é a mão de Deus aqui sabia tô tempo assim ó aqui não viu só pode ser graças a Deus aqui muito tranquilo é um lugar né gente faz lugar as pessoas tanto os moradores também como pessoas que vêm conhecer o lugar vêm pra relaxar mesmo gente então por isso que é importante aqui carnaval não tem negócio de banda trio elétrico né geralmente isso aí causa muito tumulto né causa muita confusão então aqui sempre mantém assim bem familiar gente ó graças a Deus muito tranquilo Deus abençoe esse lugar Deus abençoe todos os moradores daqui todos os visitantes que venham pra cá que façam seus passeios que voltem feliz e que divulguem mais e mais e que venha mais e mais gente do bem pra esse lugar pra que se mantenha assim gente paz né muito bom a tranquilidade coisa linda gente realmente é um paraíso como fala é um paraíso portugalense porque é Deus só pode ser não tem explicação disso aqui não é a mão de Deus purinha aqui nesse lugar não tem explicação não é não ali gente é um paraíso do maracaípe ali já está o coquiral do maracaípe muito legal tem o meio dentro dessas pedras viu tem que tomar um tombo olha os peixes está vendo aí o chão de cardumbo de peixe muito massa muito massa dá para ver legal não sei se dá para aparecer na câmera muito massa aqui gente olha a rasinha água está vendo aí não tem onda gente é muito massa a ver o pessoal comenta muito nas pousadas ali eles tem piscina vai fazer o que na piscina pelo amor de Deus piscina na sua cidade lá aqui sempre curte as piscinas naturais meu amigo coisa linda entendeu vai ver o pessoal eu gostei da pousada mas a gente tem piscina e some tu vai perder tempo de piscina aqui meu amigo curtei a natureza a natureza e a flora massa demais né gente domigão eita top demais meu amigo gostoso demais isso aqui eu vou deixar a câmera aqui 24 horas o que vocês acham a gente vai deixar aqui eu e o amigo Thiago de Campanha Grande estamos com o projeto de deixar aqui transmitir 24 horas o que vocês me dizem aí vocês tem meu whatsapp entra aí e comenta o que vocês acham se a gente deixar umas câmeras aqui postadas umas 3 câmeras 24 horas transmitindo porto de galinhas para o mundo todo gente meu whatsapp é 819 89770150 ok gente isso aí se você quiser falar alguma coisa que eu não tirar alguma informação que eu não posto aqui nos vídeos né de repente tem alguma informação bem específica entendeu e também se comenta sobre isso aí o que você acha se a gente postasse aqui 24 horas porto de galinhas aqui para o o estado todo para o Brasil e para o mundo né mas seria muito legal né olha aí show demais né um alô para o meu amigo Cabo Galvão Imara Cabo Cabo Galvão Imara aquele abraço meu amigo do Paraná de Umarama de Umarama Paraná isso mesmo também tem meu amigo Galvão de Roraima aquele abraço um abraço uma força para o meu amigo Arnóbio amigo Arnóbio vamos junto viu estamos juntos e Deus no controle Deus abençoe a sua vida melhoras para você amigo Arnóbio mandar um alô aí para o meu amigo Décio Galego e a Elza da Vila Livreiro São Paulo já mandei para o meu amigo Cabo Galvão Imara do Umarama Paraná Cosme Paiva e Anelha Paiva aquele abraço meu amigo que vai der a massa aqui viu o papel e a criatividade o papel voando eu quero mandar a outra coisa quer que eu feche o meu papel na água pronto o papel está molhado aqui mas eu estou conseguindo ler é top o canal organizado vamos lá o que vale é mandar né gente muito top aí ó a ideia do brasileiro jogou papel na água é pronto foi agora me xinga foi não foi não um alô aí para o Maricílio e a Mike Lenni do Rio Branco no Acre né com Antônio Ribeiro o Odair e a Nadielli do Mato Grosso do Sul beleza gente vai curtindo as imagens aí ó um alô também para Marluce e Ednilson do Distrito Federal aquele abraço isso aí gente um alô para minha amiga Regina de Goiás aquele abraço Regina de Goiás e seu esposo seu namorado seu companheiro valeu minha amiga Regina Deus abençoe a senhora viu tamo junto então meus amigos é isso aí viu é isso aí o canal é isso aí minha ideia é divulgar aqui trazer informações trazer contatos poder ajudar vocês de alguma forma já deixei meu telefone meu zap aí fala comigo quiser fazer qualquer pergunta no Instagram lá tem as pousadas algumas que eu postei algumas dezenas de pousadas mostra a localização o contato para vocês ligarem para as pousadas já deixei o telefone do Zaza Sincero deixei meu zap 819-89770-150 é o zap do sucesso em Porto de Galinhas estou aqui disponível para ajudar vocês quem for de qualquer lugar do Brasil do estado também um amigo tricolor do Caldinho Caldinho do Tricolor de Pojuca ou mais conhecido de Pojuca beleza meu amigo então já fui forte abraço Deus abençoe a todos vocês e uma boa semana